Salve, salve povo da PlayOne! Olha eu aqui de novo! Sim, Zé Eberson! Tô aqui pra trazer pra vocês mais uma entrevista com o campeão do último Board Masters, que é o nosso querido amigo Miguel Arkjohn. E aí Arkjohn, tudo bom meu filho? Como é que tá? Primeiramente, se apresente aqui pra galera que não te conhece ainda. E fala o seu nome, de onde você é, tá solteiro, tá procurando alguém, não tá, tá de boa? Conta pra nós, se apresenta aí pra galera te conhecer. Boa tarde, Zé Boa tarde, todo mundo que estiver assistindo a gente, né? Eu sou o Miguel Arkjohn, meu nome é Miguel e meu Niki é Arkjohn e eu juntei os dois no Niki. Eu não sou muito criativo nessa parte não. Eu sou do Paraná e tenho 23 anos. Não sei se me perguntaram isso, mas eu resolvi falar e jogo até... É pra se apresentar, é assim mesmo, fala aí. E jogo TFT desde o 7-4. Tá na pista? Tô solteiro, tô solteiro. Tô solteiro, tá na pista então aí, galera. Miguel, vamos começar aqui falando um pouco mais de como que foi sua entrada no TFT, né? Você falou que começou a jogar no 7-4, né? Qual o motivo de você ter entrado no TFT e tipo assim, depois começou a jogar, como você percebeu que, pô, sou bom nisso aqui, de repente dá pra jogar uns campeonatos aí e virar profissional? Conta pra nós como que foi isso. Cara, eu sempre dava TFT com um joguinho casual que eu jogava de várias vezes, né? Não que eu nunca tinha jogado um no 7-4, eu joguei uma vez ou outra, mas nada... Tipo, mano, eu preferia jogar LOL, essa é a verdade, né? E não dava tanta adição pro TFT. Só que aí, no 7-3.5, teve o primeiro Pro Legends, né? Que o Hash ganhou e que o Sloper ficou em segundo. A partir de ali que eu vi que tinha um cenário competitivo, eu falei, pô, eu acho que eu consigo ser bom nesse jogo, né? Eu olhei como funcionava o jogo e falei, mano, eu acho que eu consigo ser bom. Comecei a acompanhar as streams do Hash naquela época, do Sloper também. E fui melhorando, assistindo as pessoas, estudando o jogo cada vez mais. E hoje em dia estamos ali. Ó, tu falou que o teu nick é Arc-Joe, né? Tu falou que não tem mistério aí. A galera ficava meio perguntando assim, ah, é Arcanjo? É Arc-Joe? Qualquer... É só o nome mesmo que você juntou e ficou lá? Como que é, né, teu nick? É Arc-Joe ou tem algum motivo especial, não? Arcanjo? Cara, a ideia do Arc-Joe realmente vem de Arcanjo, de... Na mitologia, digamos assim, de Arcanjo Miguel, né? E eu achava da hora e falei, quando eu fui colocar no jogo, que eu nem lembro qual jogo que era, obviamente, Arcanjo não tinha, né? Não tinha. Aí eu mudei para inglês, Arc-Angel, né? Aí também não tinha, aí eu fui mudando para virar Arc-Joe. Agora, pô, Arc-Joe, Arc-Angel... Ah, tá bom. Não tem mistério. Para quem estava em dúvida aí, agora a gente já sabe. Ó, tu joga em qual servidor aqui no TFT, né? Porque a gente vê muitos jogadores jogando ali. Eles estão jogando, por exemplo, o Lucas joga no Europeu. Eu vejo o Narcache, o Dobb, o pessoal jogando no NA. Tu joga em algum desses dois aí? Imagino que sim, né? Porque pela conversa que eu tive com o Lucas, ele falou que é um pouco... Tem mais gente, então o nível é um pouco mais difícil, maior, né? Porque como tem mais gente, a galera joga mais. Esse nível acaba subindo, né? Qual que é a maior diferença de jogar no servidor NA para o BR? E se isso faz alguma diferença no competitivo? Cara, eu comecei a jogar no servidor do NA assim que começou a... Terminou a ladder, na verdade. E que eu sabia que eu estava qualificado já para o ProLadies, então... Não precisou nem terminar. Eu acho que no quinto Qualify, quando eu peguei semifinal, eu já estava classificado pelas minhas contas. Então, eu já fui para o NA, né? Só que claro, demora um pouco para subir, principalmente no começo. Eu nem cheguei a pegar os zelos mais altos. Só que a kiwi do NA, querendo ou não, ela é melhor que a do Brasil. A do Brasil... Eu não falo que os jogadores são piores, mas lá tem muito mais jogador. Certo? Então acaba mantendo essa disparidade, né? Isso, exatamente. O challenge é cair com o diamante. Porque assim, a gente sabe que o nível de vocês é um pouco bem mais alto, né? Então, na teoria, ficaria mais fácil de vocês ganharem um partido ou se darem melhor em uma partida. Exatamente. Então as kiwi são muito mais niveladas e faz mais sentido jogar lá para realmente treinar. Entendi. Como que é a tua rotina de treino? Tu falou que está treinando aí, né? Desde que soube, foi para o NA. Como que é essa rotina de treino? Tu joga, assiste, sei lá, reassiste algumas partidas? Conta para a gente um pouquinho de como que é o marketing pro player treinando. Cara, eu treino muito baseado em solo kill mesmo. Eu jogo muita solo kill, assisto bastante, né? Não tenho um cronograma certinho. Inclusive, tem um Discord, salvo por leões do chat aí. Que a gente sempre assiste jogo um do outro, sempre está conversando sobre o jogo. E quando você tem pessoas assim, que você pode se comunicar, falar sobre o jogo, contar novas ideias, é muito mais fácil de aprender o jogo. Então facilita bastante. E agora, como a gente está chegando no Pro Legends, está começando a ter as screens com os melhores jogadores aqui do Brasil. Chamei a galera do LAS também para participar, porque eu sou de uma organização mexicana. Então a gente está conseguindo ter umas screens de nível bem alto. Falando em Pro Legends, você tem alguma expectativa, alguma posição mínima que você quer chegar? Você tem algum tipo assim, ou você está zerado daqui, o que sair daqui está bom? Ou você espera, por exemplo, sair sempre nos lobbies superiores? Como é que está essa preparativa e expectativa para o Pro Legends que vai chegar agora? Cara, querendo ou não, como o Pro Legends vai ser no mesmo patch desse qualifier que eu ganhei. O que eu espero, pelo menos, a minha expectativa é pelo menos chegar na final. E aí, chegando na final, a gente sabe que são sete jogos, são players muito bons e tudo pode acontecer. Mas a minha expectativa é pelo menos chegar na final do Brasileiro. Nice. E como é que está? Você ficou satisfeito com o seu Board Masters com essa final? Obviamente, você ganhou. Foi muito da hora de ver a jogagem. Você praticamente deu aula para o lobby. Foi consistente em todos os jogos. Está satisfeito? A galera te zoou ali no último jogo? Pô, vou segurar o campeonato. O pessoal falou alguma coisa. Como é que está a cabeça aí? Como é que foi terminar o Board Masters? Você está satisfeito? Foi bom? Cara, eu acho que, incrivelmente, eu poderia ter jogado um pouco melhor alguns jogos. Acho que, talvez, tanto o jogo 1 quanto o jogo 2, eu poderia ter tido melhores posições. Eu acho que aquele último lá, que a galera acabou falando do Warwick, eu realmente estava numa situação muito ruim no jogo, que eu upei o meu Board que dava nos meus gols, só que continuava perdendo. E, como eu tinha gastado muito recurso e eu sabia que eu não ia voltar para o jogo, eu sempre estava atelando o VCRF porque ele poderia tirar meu título. E, quando eu vi que ele ia fazer Smallhold e Warwick, eu falei, mano, se eu tiver a oportunidade, eu não estou nem aí. Eu vou tornar o oitavo aqui. Não é errado, não. E ele vai de quinto, de quarto, que para mim não muda nada. Pois é. O que você não podia era tomar o Top 8 e ele não podia ganhar. Então, eu acho que foi uma estratégia muito válida, foi muito inteligente também. Já que você já sabia que, opa, tentei, meu Board não vai, minha chance de ganhar é tirar o dele. Então, muito certo, foi nice de ver. Eu não entrei no jogo pensando em fazer isso, mas no que o jogo me deu, que eu não consegui ficar forte, era a opção que eu tinha de fazer meu papel ali para ser campeão. Então, é isso. Expectativas para o 7x7 vai competir com certeza, né? Vou te dar um tempo aí para dar um salve para a galera que te acompanha, mandar um abraço. E o que mais? Falar o que você acha, mandar um recado. O tempo é seu, vai. Só que eu queria agradecer primeiro para quem estava torcendo por mim no Qualify. Veio uma galera no chat lá que estava torcendo, lá no Vai Miguel. Fico muito agradecido, sempre fico muito feliz quando alguém torce por mim. Vou estar indo com tudo para o Proled, estou treinando todo dia. para a galera, meu objetivo realmente é chegar no Mundial. É meu objetivo desde sempre foi chegar no Mundial. Eu comecei a jogar este jogo pensando nisso, pensando em competir. Então, cara, eu vou vir o mais tryhard possível para isso. E outro agradecimento também para a galera do Leões do Chat, que eu sempre converso e falo do jogo com o meu time GLG. E para a galera que me acompanha nas streams. E é isso. Acho que agradeci todo mundo. Já deixa o link da stream aí para a galera acompanhar, pô. É MiguelArchidio, twitch.tv barra MiguelArchidio. Miguel, Miguel, fala para nós aí onde que a galera pode te encontrar, né? Você tem Twitter? Tenho sim, tenho sim. MiguelArchidio, a mesma coisa da Twitch. Se for procurar no Instagram também é MiguelArchidio. Me segue lá que eu posto bastante conteúdo de TV. Então é isso, guys. Essa foi o nosso bate-papo com o MiguelArchidio. Espero um dia a gente poder jogar um Duel também, fazer um Gamecast Day Player One. Já vou deixar aí... Já vou deixar o pedido aí, né? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou. O que você achou do Board Masters, né? E fiquem ligados que tem Pro Legends logo, logo. E a Arc Joe vai estar lá também. Então já segue também a Twitch da Player One, twitch.tv barra Player One. GG. Tem um GG no final. E é isso. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.